E aí, pessoal? Vitória aqui. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o Fortune Tiger. Pra quem não sabe, eu jogo o jogo do tigrinho aí há muito tempo, tá? Então eu já testei diversas estratégias diferentes e hoje eu vim compartilhar com vocês o que que funcionou pra mim, o que que não funcionou, o que que vale a pena tá fazendo ali dentro do jogo, tá? Então fica comigo até o final pra você saber de tudo isso, mas eu já deixei também na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário fixado tudo certinho pra quem quiser já dar uma conferida. Mas bora lá pro vídeo então, galera. Bom, eu já jogo o Fortune Tiger, gente, há muito tempo mesmo, tá? E no começo eu não pensava muito em usar estratégias diferentes, eu simplesmente entrava no jogo e começava a jogar. Só que o que que acontece? No começo até dá boa, porque você ganha mais do que perde, né? Só que chega um momento que isso muda drasticamente e você começa a perder muito mais do que você tá ganhando. E aí eu queria entender o porquê, se eu tava fazendo alguma coisa errada, se era alguma estratégia errada. Descobri, gente, que na verdade as casas, elas nunca vão sair perdendo. Elas sempre vão sair ganhando e elas utilizam da inteligência artificial pra fazer com que o algoritmo trabalhe pra elas e não pra nós jogadores, o que dificulta muito as nossas chances ali de ter bons ganhos. Então o que que acontece? No começo você ganha, 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 mais do que você perde, porque as casas querem que você permaneça no jogo. Mas quando elas viram que deu prejuízo pra elas, elas mudam pra recuperar tudo aquilo que foi perdido e a gente começa a perder pra que as casas ganhem, tá? Então é assim que funciona, galera. É assim que a gente acaba perdendo dinheiro. Então você tem que se ligar e começar a buscar por estratégias. Primeiro, eu tentei vários grupos de Telegram aí, grupos de sinais e tudo mais. Não foi muito legal. Obviamente tive alguns ganhos ali, mas nada muito extraordinário. Então eu tive mais perdas do que ganho, né? Então eu acabei saindo. Aí voltei, migrei pras plataformas novamente. Ali eu entendi também que quanto maior e mais famosa a plataforma, menos chance você tem de ganhar. Porque plataformas muito grandes e muito famosas, elas estão saturadas de jogadores. Ou seja, é muita gente jogando ali dentro. Então a tua chance de ter bons ganhos é mínima, porque eles não vão dar ganhos pra todo mundo. Gente, é pra 2% da galera que tá ali. Eles dão ganhos pra algumas pessoas pra mostrar, pra dizer, né? Que a plataforma realmente ela dá ganhos, mas não pra todo mundo, tá? Então você tem que estar sempre buscando por plataformas menores, casas menores, novas. E é isso que eu encontrei agora pro Tigrinho, que eu vim compartilhar com vocês. Eu tô utilizando há alguns dias já essa nova casa do Tigre, gente. E ela tá bugada demais. Ou seja, não tem inteligência artificial, algoritmo trabalhando pras casas. Não é uma casa viciada, tá? Ela é uma casa que tá bugada, então tem assertividade maior, multiplicadores maiores. Pra mim, tá funcionando demais. Eu tive muitos bons ganhos ali dentro. E eu tinha que vir compartilhar com vocês. Tudo que vocês têm que fazer é entrar, fazer seu cadastro. Se já tiver, eu recomendo que faça um novo, porque eles priorizam novos jogadores. Depois disso, você procura pelo Fortune Tiger e faz um depósito lá de no mínimo 30 reais pra que esse bug seja ativado. E aí, é só você começar a jogar o jogo, tá? Lembrando, galera, que ele não vai deixar de ser um jogo de sorte ou azar. Porém, pra mim, compensou muito mais os meus ganhos do que as perdas dentro dessa casa, tá? Então, tá valendo a pena pra mim, por isso que eu tô ali dentro até agora. As estratégias que você utilizar ali, geralmente, elas vão estar sempre ativando o bug ali dentro. Então, não tem erro, tá? Pra quem também quiser utilizar essa casa, eu deixei o acesso a ela na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário fixado. Espero que eu tenha ajudado vocês e tchau, tchau! 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 Tchau!